E aí amantes do Tênis de Mesa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre qual tipo de bola deve ser utilizada nos treinamentos de Tênis de Mesa. A escolha do tipo correto de bola, ela pode te ajudar a fazer uma grande diferença no seu desempenho nos campeonatos. A primeira dica é optar por bolas oficiais de Tênis de Mesa, que vão te proporcionar a melhor experiência de jogo possível, já que elas vão ser feitas no material adequado e aprovado pela ITDF e também vão ter as medidas corretas. E existem diversas marcas e modelos de bolas oficiais e de qualidade no mercado. A segunda dica é considerar a cor das bolas, porque as bolas de Tênis de Mesa são disponibilizadas em duas cores, tanto branca como laranja. Geralmente os jogadores preferem utilizar uma cor ou outra por motivos pessoais, mesmo que não tenha diferença técnica entre as duas. E na maioria das vezes os campeonatos nacionais, estaduais e internacionais são jogados na cor branca. A terceira dica é ficar atento à marca, porque como eu já disse, tem diversas marcas e modelos no mercado e vocês devem se informar a respeito de qual bola é utilizada na sua região. Então vocês vão saber, por exemplo, que num campeonato nacional as bolas utilizadas são essas daqui, da Tibar. E as bolas, elas são disponibilizadas em três estrelas, que ela é o mais redonda possível, e uma estrela, que geralmente é utilizada mais em treinamentos. Também existe a bola duas estrelas, que é o meio termo entre a uma e a três estrelas. E na hora de escolher, vocês podem optar por uma maior quantidade de bolas uma estrela para os treinamentos, já que vão ser lançados do robô, vocês podem fazer treinos de saque, e uma quantidade talvez um pouco menor de bolas três estrelas para utilizar em períodos mais próximos a campeonatos. A quarta dica é armazenar as bolas corretamente. Elas não devem ser expostas à luz solar direta, umidade, muita sujeira ou temperaturas extremas, porque isso pode deformar elas. Então esses aspectos vão ajudar a aumentar a durabilidade da bola de vocês. Aqui em casa, por exemplo, a gente usa essa sacola plástica para proteger ainda mais as bolas. Então tá aí, essas foram algumas dicas para como escolher a bola adequada para o treinamento mesa, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixem um comentário, um like, se inscrevam no canal, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer, me motivando a trazer cada vez mais conteúdo legal aqui para o canal. Eu agradeço demais por vocês terem assistido, e até o próximo vídeo!